Olá meus corações, que necessidade de comprar um pãozinho doce, delicioso, só procurar a padaria de meu amigo Van na Vila dos Prazeres, padaria Vitórias, Vitórias, tem aqui delicioso pão francês, carteira, doce, eu comprei pão francês e doce, que é o meu pão preferido, é uma delícia lá da padaria Vitórias na Vila dos Prazeres, olha lá, que delícia. A padaria de meu amigo Van, pão delicioso, minha menina adora os pão de lá, que é muito gostoso, tá de parabéns com os pão, né Van, viu meu amigo Erivan, tá de parabéns com seus pão deliciosos, tchau tchau e beijinho, é isso aí, pão delicioso da padaria de Van na Vila dos Prazeres, tá aberto de domingo a domingo, toda semana, todos os dias, de cedo às sete horas da noite, e de domingo às nove horas.